Nas últimas semanas, a TVA, juntamente com a Controladoria Geral da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, repercutiu uma série sobre crimes digitais. Além de alertar sobre as inúmeras modalidades de golpes e meios empregados pelos criminosos, abordamos também as formas de se proteger dessa verdadeira epidemia digital, que cada vez mais tem lesado usuários mundo afora. Inclusive, repassamos dicas práticas de segurança para que você não se torne uma vítima. Mas e se houve o crime virtual? Você sabe quais medidas deve adotar para minimizar os prejuízos? No episódio de hoje, vamos falar sobre os procedimentos a serem adotados caso você tenha sido vítima de algum crime virtual. Inicialmente, toda vítima de um crime, seja ele virtual ou não, deve registrar imediatamente um boletim de ocorrências relatando os fatos. Em Santa Catarina, por exemplo, pode-se comunicar à Polícia Civil através da delegacia virtual. Logo na sequência, recomenda-se que a vítima informe seus amigos e familiares via post e story nas redes sociais e também pelo perfil de status do WhatsApp, orientando-os a não repassar dinheiro ou dados pessoais caso sejam abordados por alguém que esteja se passando por ela. Se for o caso, é importante também reportar os fatos à instituição bancária e à operadora do cartão, via canais oficiais, evidentemente. Para os casos de clonagem de WhatsApp, a dica é que se envie um e-mail para a empresa com o boletim de ocorrência em anexo, informando que a conta relativa ao número de telefone X foi sequestrada. Para os casos envolvendo o Facebook, indica-se acessar este endereço para denunciar a conta comprometida ou afetada. Agora, se o crime envolveu o Instagram, o caminho é acessar as configurações da rede social, depois a aba ajuda, seguida por ajuda sobre privacidade, depois denunciar contas ou publicações e, por último, verificar em qual hipótese o seu caso melhor se enquadra. Espero que todo esse conteúdo trazido nesses episódios sobre crimes digitais tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe essa informação e lembre-se, fique atento e desconfie sempre. Um forte abraço!